E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. O vídeo de hoje é mais um de suco da nossa temporada refrescante. Só que dessa vez foi cedido pela minha tia Ju, que já participou de um vídeo aqui do canal. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. Lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. E você sabia que toda terça e quinta tem vídeo novo de receita aqui no canal? Então ativa esse sininho e se inscreve no canal pra não perder nada. Se com limão já era bom, imagina colocar a cenoura. A cenoura é a quarta hortaliça mais consumida do mundo. Além disso, é riquíssima em vitamina A. Ou seja, ela melhora a sua visão, a sua pele e até a sua mucosa. Então, coma cenoura. E o que eu não havia dito no outro vídeo, o limão tem uma função importante. Ele é desintoxicante. Então, se você está de dieta, é só você retirar o açúcar dessa receita. Aí tá tudo certo. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Bom, infelizmente a gente não conseguiu filmar colocando gelo, mas você deve fazer igual a limonada suíça. Se você não viu, clica aqui no card e assiste que vai ser igualzinho o processo, beleza? E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever em nosso canal. E aí, vai fazer esse suco de cenoura para a sua visão ficar bem boa? Ha! Fora isso! Vem comigo!